Olá meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Pessoal, eu ontem finalizei o trabalho nesse banheiro aqui, inclusive o rejuntamento, né? E como vocês podem observar, aquela parede de fundo é um investimento azul, né? Deixa eu mostrar demais de perto aqui, é um investimento azul, tá? É o mesmo investimento, tá? Inclusive a mesma marca, tá? E aí o cliente resolveu fazer essa parede aí de fundo, pra ficar diferente, né? Foi muito bom, tal, tal, e aí eu falei pra ele fazer uma cor diferente, um azulzinho, né? Pra combinar aí com essa parede de fundo. Aí o que aconteceu? Eu ontem, eu perguntei qual é essa cor, eu utilizei rejuntamento de branco, né? Ó, o rejunte branco, tem que ser rejunte branco, tá pessoal? E com esse pigmento azul aqui. Só que, pessoal, eu coloquei aproximadamente um quilo de rejunte na embalagem e coloquei várias outras, né? O meu erro, na verdade, foi eu ter colocado muito pigmento. Esse é um produto muito bem conhecido, muito bom, ele é muito forte. E eu acabei colocando muito pigmento, né? E aí acabou escurecendo demais o azul. E só que eu não gostei, né? Eu peguei e falei, ah, o que você achou? De um momento ele falou, nossa, foi legal, diferente, né? Aí quando foi a tarde, ele falou, ó, Paulo, será que tem como a gente mexer nessa parede? Ficou muito azul, né? Ficou muito forte. E ele não mexe, né? Eu sempre falo, você não pode escurecer de forma alguma junta. Ela tem que estar sempre trabalhando o mesmo tom. Igual esse aqui, ó. Esse é um revestimento branco. E eu tenho cinza platina, tá vendo? Olha lá. Notem que a cor não destaca. E o problema da junta foi isso daí, ó. Destacou a junta, né? E aí eu gostaria que vocês deixassem suas opiniões aí, né? Claro, são diferenciadas umas das outras. Eu, particularmente, eu não gostei porque ficou muito forte, tá? E também não gostou porque ficou muito destacado. O que eu vou fazer agora? Eu vou preparar um rejunte cinza platina, né? E vou fazer tudo uma cor aí. Vou dar uma raspadinha pra afundar aqui o dedo da camola, tá vendo? E vou aí aplicar o rejunte cinza platina, tá? E depois eu volto e mostro pra vocês como ficou aí o trabalho. Beleza? Porque aqui no canal de informática a gente sempre faz assim, né? A gente comete aí, né? Essas... Esses deslizes, né? Vamos dizer assim. Porque qualquer profissional tá sujeito a isso. E aí a gente leva pro canal pras pessoas deixarem suas opiniões, né? Pra saber que a gente também, né? Comete esses erros. O meu erro, na verdade, foi ter colocado muito pigmento, né? Era pra ter colocado algumas gotinhas pra deixar o azulzinho bem suave, né? Aí eu coloquei de voz, né? Claro que vai aparecer pessoas que vão gostar das cores, né? Vai gostar da cor forte. Eu particularmente não gostei porque destacou. Você olha assim, você vê a junta destacada. Depois eu volto e mostro pra vocês aí como ficou os trabalhos. Beleza? Depois da aplicação do rejunte cinza. Até mais! Bom pessoal, conforme foi prometido, eu acabei de fazer a limpeza aí na parede, né? Aproveitei pra enquanto secava ali o rejunte, né? Aproveitei pra instalar esses... Essas peças aí, né? O gabinetezinho e o... E o espelho, tá? Acabei de fazer um vídeo, pessoal. Falando o que aconteceu com esse espelho aqui. Tá? Vou deixar do lado aí. Quase me cortei todinho. Bom pessoal, então pra quem conferiu aí o vídeo mostrando a parede com a junta, com o rejunte azul, tá? Foi aplicado o rejunte cinza batida, tá? Ó. Ok? Foi aplicado. Foi feita a retirada do rejunte. Aprofundei bem e apliquei, né? Inclusive lá embaixo também. Ó. É como eu sempre falo, né pessoal? Gosto é gosto. Gosto, né? E a gente sabe que cada pessoa tem um gosto. Muitas pessoas vão achar bonito o azul. De fato, aquele azul, se ele fosse um pouquinho mais fraco, teria ficado legal. Só que ele acabou destacando a junta, né? Então, na próxima vez, eu tomo mais cuidado. Acabei me empolgando, colocando um pouco mais. E aí, escureceu muito e destacou, né? Como eu sempre falo, né? A parede não pode ter a junta destacada. Você tem que olhar nela e você praticamente visualizar a junta no mesmo tom das placas. Tá? Então, é como eu sempre falo, né? O correto é a gente sempre tomar cuidado e reparar o erro, né? Deixar sempre aí o cliente satisfeito com o trabalho da gente. É por isso que eu sempre falo. O verdadeiro profissional, ele valoriza o seu trabalho, né? Colocando o preço no seu serviço. E o mínimo que pode fazer é oferecer um bom trabalho aí, com qualidade, né? E rigor de um serviço que tem que ser feito. Valeu, gente? Então, é isso aí. Tá aí, Paulo Pedreiro? Mostrando aí o seu dia a dia, tá? Como ocorre, né? Na vida de muitos profissionais aí. O importante é que a gente sempre resolve isso de maneira transparente. Deixando aí os trabalhos bem feitos. E garantindo uma boa empreitada, né? Deixando aí os clientes satisfeitos. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.